Era uma cidade há muito profetizada. Já aparecerá nos sonhos e nas visões de grandes místicos. Grandes mentes brasileiras já haviam sonhado com essa terra da promissão onde correria leite e mel. E eu te garanto, algum dia essa capital utópica vai ser construída. Brasília, Brasília, venha sonhar com a capital da utopia. Pois é, era um sonho maravilhoso. O primeiro que teve esse sonho mais concreto foi um cara maravilhoso, o José Hipólito da Costa. Sabe quem foi? Tu não sabe quem foi, cara. Tu não sabe quem foi. Foi o cara que foi o primeiro grande jornalista brasileiro. O Brasil era contra jornal, ainda bem, né? Os jornais eram proibidos no Brasil e ele simplesmente foi pra Londres fazer, em Londres, o primeiro jornal brasileiro, genuinamente brasileiro, que se chamava como? Correio Brasileiro. Brasiliense. José Hipólito da Costa. Vai pesquisar sobre ele, falando sério, não tô brincando, vai lá. José Hipólito da Costa, correio Brasiliense. Em 1818, ele sugeriu... 1813! 1813! Ele sugeriu que a capital brasileira fosse transferida para algum lugar no interior do Brasil. Para quê? Para interiorizar o Brasil. Porque segundo ele, seguindo o que já havia dito o Frei Vicente do Salvador, nos anos de 1600 e tanto, os portugueses, depois os brasileiros, viviam que nem caranguejos. Só na costa, só no mar e todo o vasto interior, quase desconhecido do Brasil, ficava lá, alhures, e desconhecido. Então era necessário interiorizar a ação brasileira no seu próprio, no corpo, no coração do seu próprio território. Nada é melhor do que criar uma capital no interior do Brasil. Quem concordou com ele? Quem concordou com ele foi um cara que de início era meio inimigo dele, e depois se deixou convencer pelas suas ideias. Um dos maiores e mais geniais brasileiros de todos os tempos. José Bonifácio de Andrada e Silva. Uma mente luminosa, sem piada, de verdade, um cara incrível, que talvez algum dia, se esse programa for adiante, blá, 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 blá. O José Bonifácio não apenas sugeriu que a capital brasileira, de fato, fosse levada para o interior, como deu o nome a ela, cara. Que nome que ele deu? Que nome que ele criou? Qual é o neologismo que ele criou? Brasília. Acompanha comigo a sonoridade dessa palavra. Repita aí na solidão do seu quarto de assistente do YouTube. Diz que tu tá vendo essa borracha no Facebook. Repita comigo. Brasília. Olha o nome. Olha o nome. O próprio nome já é altissonante, já é um nome mágico. Brasília. E aí, quando teve a primeira constituição de 1824, ficou lá uma coisinha escrita. A capital do Brasil deve ir para o interior do Brasil. Em 1855, um cara genial, incrível também, um grande historiador brasileiro, que esses historiadores de hoje ficam falando mal. Ah, era racionário, era positivista, era racista. Francisco de Adolfo Van Hagen. Ele começou a defender a tese firmemente também de que a cidade, então já chamada Brasília, fosse realmente construída em algum lugar no interior. Só que além de ser um super historiador, o Van Hagen também conhecia muito o corpo do Brasil. E ele sugeriu que essa capital fosse ser erguida no Planalto Central, no exato local que ficava num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico e o Rio de Serena, de uma estrela, né? Num lugar onde nasciam, onde estavam as nascentes do Rio São Francisco, do Rio Amazonas e do Rio Paraguai e Paraná. Entendeu? Esses rios todos nasciam numa terra crestada, numa terra antiga, numa terra mágica, no Planalto Central Brasileiro. Um lugar de fato místico. A não ser que você seja um geólogo. Bem, não é um lugar místico. É um escudo ósseo, né? Muito antigo, que fazia parte de Goldwana. Vai ver o que é Goldwana, se tu ainda não sabe. E ali, nesse lugar, ele sugeriu que ficasse a capital brasileira. Não apenas sugeriu, como em 1877... Ele foi lá! Ele foi! O Van Hagen fez uma expedição em 1877, chegando naquela lonjura totalmente desocupada, a não ser por algumas tribos indígenas e poucas tribos indígenas ainda, porque era um lugar muito pouco conhecido mesmo. E marcou um lugar lá, perto da... entre a Lagoa Feia e a Lagoa Formosa. A Lagoa Formosa é a minha lagoa, a Lagoa Feia é a tua lagoa. Horrível a piada, mas não faz mal. A informação é muito interessante. Bom, essa história continuou, né, indo adiante, até que um santo, ou um suposto santo italiano, um místico italiano, o Dom Bosco, Dom São João Bosco, porque depois virou santo, teve uma visão, uma visão de uma cidade incrível, exatamente ali no Planalto Central brasileiro. Ele viu, ele teve uma visão mística de que uma cidade incrível, maravilhosa, refugente, de luz, né, não deve ser bom, tinha surgido ali nesse Planalto Central. 1883. E quando veio o golpe republicano, né, a chamada Proclamação da República, de 1889, os caras botaram na Constituição, botaram na Constituição, mantendo que já havia sido insinuado na Constituição de 1824, de que a capital brasileira deveria ir para o exterior. E então, em mil novecentos, mil novecentos e mil novecentos, mil novecentos e mil novecentos e noventa e dois. Ah, viu? Eu sabia que eu ia me lembrar. Em mil novecentos, essa parte tem que manter. Em mil novecentos e noventa e dois, um cara chamado Louis Fernand Cruz, que em português virou Luiz Cruz, porque ele veio pro Brasil, era um cara nascido perto de Paris, um astrônomo e um geodésico. É, um cara incrível. Ele veio pra América, ele estudava os planetas, ele estudava especialmente o planeta Marte, veja só. E aí ele veio pra Ponta Arenas, no Chile, estudar o planeta Marte, em 1889 e tal. E aí acabou sendo trazido pro Brasil e convidado pra dirigir o laboratório astronômico no Rio de Janeiro, né. E aí também fez um super mapa, um mapa incrível, físico do Brasil e aí foi mandado lá pro Planalto Central Brasileiro. Aos quarenta e quatro anos, Luiz Cruz comandou dois astrônomos, sete engenheiros, dois médicos, um botânico, um geólogo, um farmacêutico e mais quatro civis e três militares que cuidavam da logística. Pra medir o que viria a ser chamado de quadrilátero cruz. Cruz, é C-R-U-L-S. Quadrilátero cruz. Que é o lugar onde a cidade deveria vir a ser construída e onde ela de fato foi construída. Bom, aí, em sete de setembro de 1922, o presidente Epitácio Pessoa disse A capital brasileira será erguida no Planalto Central Brasileiro, no quadrilátero cruz. É, e aí o Brasil teve uma nova constituição, você sabe, já viu, não vai cair no Enem aqui. Em 1934, de breve existência. E nessa constituição ficou mantido, mantido a proposta de que a capital brasileira sairia do Rio de Janeiro e iria para o interior do Brasil. Essa constituição foi derrubada pelo próprio cara que tinha feito ela, quase, né. Em 1946, o Dutra derrubou o Getúlio, etc. Fizeram uma nova constituição, a constituição de 1946, na qual ficou mantido o terceiro artigo, o artigo terceiro que dizia que a capital brasileira deveria ser transferida para o interior. Cara, a história começou em 1824, nós já estamos em 1946. Agora, em 1946, já acabou, começou o governo Dutra, que acaba de acabar, olha, acabou o governo Dutra. Em 1950, o Getúlio Vargas volta nos braços do povo ao poder, o Getúlio Vargas comete o translocado gesto, o assassinato em agosto, o suicídio em agosto de 1954. E aí o país entra numa turbulência com o café filho. Qual o café, o animal ou o vegetal? Não, o café animal, o café filho. E aí assume, ganha as eleições de 1955. Quem? Quem? Ele, o presidente Sorriso, JK Juscelino Kubitschek. Enquanto ele está fazendo um discurso na sua campanha, num lugar chamado Jatai, em Goiás. Aliás, uma pessoa da plateia ali, plateia não, porque era um comício na rua, um cara levanta a mão e depois se descobria que o cara se chamava Toquinho. Não é maravilhoso Toquinho? Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jatai, perguntou-me. Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição, estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai, Vossa Excelência, construir a nova capital? Confesso que até aquela altura, eu não havia pensado nesse assunto. Aí o JK, hum, é mesmo, eu estou ciente desse artigo 3º da Constituição e ser eleito prometo cumpri-la. Claro, né cara, hoje já se sabe que era tudo articulado, né, quem botou o Toquinho ali mesmo foi o próprio JK, né, pra ele fazer essa pergunta e ele prometer que ia fazer Brasília. Aí ele foi eleito e quando foi eleito, ele disse... Brasília era considerada uma utopia. Nós estávamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho com os seguintes dizeres, futura sede da capital federal. Ninguém mais dava fé àqueles dizeres que vinham desde a proclamação da República. E aí eu não vou contar mais nada. Acabou o episódio. Será que ele fez Brasília ou não fez Brasília? Porque todo mundo dizia, Brasília, o tal João Bosco viu uma cidade maravilhosa, cheia de luz, os outros viram um lugar utópico, correndo leite e mel, e assim, e um grande arquiteto visionário fará essa cidade. E onde hoje se escuta apenas o meado da onça, essa frase existe, onde hoje se escuta apenas o meado da onça, algum dia haverá uma cidade maravilhosa, fabulosa, onde tudo vai dar certo, será a capital do país do futuro, do país do terceiro milênio, um país maravilhoso chamado Brasil e que para isso terá uma capital chamada Brasília. E aí, eu não quero fazer spoiler, mas eu quero te dizer o seguinte, Brasília morre no fim. É, aí eu não vou te contar. Já contei só a pré-história de Brasília. A história de Brasília, tu já deve saber qual foi. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler. É o aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico. O que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer. O Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. Surge aqui a Praça dos Três Poderes, onde ficarão os ministérios, as autarquias e a catedral. Os edifícios dos ministérios estão sendo atacados vigorosamente. No triângulo monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos os palácios do Congresso Nacional, o do Planalto, onde despachará o chefe do Poder Executivo e o Palácio do Supremo Tribunal. O Senado e a Câmara funcionarão em um só bloco gigantesco, com os serviços auxiliares e escritórios dos parlamentares em dois edifícios anexos, formando um conjunto de impressionante beleza que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. O suprimento definitivo de luz e força à Brasília será assegurado pelas águas que formam a majestosa cachoeira do rio Paranoá. O represamento dessa torrente irá formar o Lago da Visão Profética de São João Bosco, com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos. Neste cenário, estão sendo construídas as fundações da barragem que represará as águas do Paranoá, cujo aproveitamento na primeira fase de execução dos projetos, fornecerá à Brasília 30 mil cavalos de força, energia suficiente para cobrir as necessidades do progresso da nova capital durante vários anos. Enquanto a cidade cresce materialmente, não se esquecem as autoridades do preparo intelectual, moral e cívico das crianças, dando-lhes escolas. Em Brasília, a terra é dadivosa e boa. E como diria o primeiro cronista do descobrimento do Brasil, escrivão da frota de Cabral, Pero Vaz Caminha, em se plantando dar-se-á nela tudo, como está sendo provado pelos que a cultivam com técnica e carinho. Até dezembro de 1960, serão entregues 75 blocos com 2.868 apartamentos. Estendem-se esses blocos de concreto armado ao longo do grande eixo residencial, cujo panorama é uma sucessão de canteiros de trabalho, onde técnicos e operários brasileiros porfiam em bem cumprir o seu dever. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior, uma grande civilização, cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem e de progresso. Legenda por Sônia Ruberti